Olá, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos preparar um macarrão bem simples, mas que fica muito gostoso. Com a água já fervendo, coloco o macarrão para cozinhar. Esse macarrão tem que ficar um pouquinho mais firme porque depois ele vai para o forno. Depois que escorreu o macarrão, passo um fio de óleo para que ele não grude, reserva e já vamos fazer o molho. Para o molho eu usei um fio de óleo e um pouquinho de manteiga, porque eu acho que a manteiga dá um gostinho todo especial no macarrão. E acrescentei os temperos. Aqui eu usei um tempero picante que já tem alho, sal, pimenta, tem cominho. E meia cebola picadinha. Essa cebola precisa murchar um pouquinho. Quando ela começar a mudar de cor, aí já coloco os outros ingredientes. Um pouquinho de açafrão. Açafrão é tudo de boa. No macarrão, então, fica uma delícia. Aqui tem o meio tomate picado, também refoga. Meia cenoura picadinha. Essa cenoura eu cozinhei ela no vapor e já coloquei aqui junto. Vou colocar também três colheres de sopa de molho pronto, molho de tomate pronto. E um pouquinho de água, aproximadamente três colheres de sopa. Aí é só deixar essa mistura ferver um pouquinho. Confere o sal. E aí o molho já tá pronto. Aí já coloca o macarrão numa travessa que possa ir ao forno. E coloca o molho por cima. Eu usei cinquenta gramas de macarrão cru. Ele rende duas porções. Coloca queijo mussarela por cima e leva pro forno pra esse queijo derreter. Mais ou menos quinze minutos. Aí já vai tá pronto uma jantinha bem rápida que fica muito saborosa. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de deixar um joinha aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!